Bem-vindo mais uma vez de volta ao nosso programa, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Tiago. Quando você veio da última vez aqui, mas foi uma enxurrada de pedidos para que você voltasse ao nosso programa. Seja bem-vindo de volta, viu? Que legal, é um prazer realmente. Nós temos viajado por todos os lados. Nós passamos de 100 milhões de visualizações na internet. Meu Deus do céu. Estamos em mais de 50 países com esse assunto. As pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo. Os piores do mundo. Dos últimos 10 anos da história. Alimentos cancerígenos, alimentos que geram mal de Alzheimer, esclerose múltipla. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai começar pelos piores ou pelos melhores? Bom, você que escolhe. Vamos pelos piores primeiro, né? Vamos pelos piores primeiro? Isso, vamos pelos piores primeiro. Para dar impacto. Deixa eu só mostrar esse seu livro aqui. Nós vamos sochar isso? Vamos, vamos dar dois de presente. Olha aqui, vamos dar de presente. Deixa eu mostrar esse livro que você tem que ter aí contigo. Curas Extraordinárias. Está na terceira edição já. É um livro maravilhoso. Tem viajado pelo mundo esse livro já. Esse livro aqui tem mais de 30 milhões de views na internet. Demais, né? Você quer ter? Olha, então você vai fazer o seguinte. Você vai mandar a palavra livro aqui para o nosso WhatsApp. 11-950-33-6870. Está aparecendo aí, ó. 11-950-33-6870. Coloca a palavra livro, certo? E mande para a gente aqui neste número. Nós vamos no final da entrevista sortear, ou melhor, presentear, né? Porque não é sorteio, é um presente que nós vamos dar deste livro para você, telespectador. Tiago, então, vamos lá. Piores. Vamos começar. Pelos piores. Para a gente começar a nossa conversa. Eu nunca saí de casa e nem faço ninguém perder tempo, um minuto do que a gente fala, para falar sobre alimento que faz mal. O que faz mal é bala, pirulito, pipoca, chiclete, todo mundo sabe. Eu ia falar de alimento que mata. Vamos começar pelo um dos alimentos piores do mundo. A gente falou na última participação de alguns piores. A gente parou a lista, porque o tempo era pouco. A gente vai continuar sobre alguns piores. Você quer mostrar lá? Eu falo aqui. Vamos lá. Vamos mostrar, né, Tiago? Esse é um dos piores. Solta para a gente aí. Olha só. O primeiro é o leite de caixinha. Isso. Na verdade, é isso. Olha lá. Os piores alimentos. Vamos lá. Vamos lá. Começa com leite longa vida, que é o que todo mundo consome, Tiago. Por que esse leite está ali? Primeiro, ele está ali, entre os piores alimentos do mundo, porque ele não é mais leite. Leite é um produto biológico, estraga com facilidade. Eu sou do interior. A vaca, você tira o leite da vaca, tem que estragar em três horas, senão ferver. É biológico. Esse leite aguenta seis meses. Só para a gente começar uma ideia. Como ele é de caixinha, você que está em casa assistindo, você já leu aquela... É uma sigla ali. U-H-T. U-H-T. Não tem como tirar. Então, vai estar contaminado esse leite. Isso eu estou falando muito sério. Nós temos estudos científicos sobre isso. Destrói as bactérias boas, inclusive a bactéria Dan Regular, que existe uma empresa que investiu milhões e desafiou pessoas a usar o iogurte natural com essa bactéria, se não melhorasse, devolviu o dinheiro. E nós estamos perdendo essas bactérias intestinais. É a bactéria Dan Regular, que é responsável por grande parte da digestão, principalmente do intestino. Nós temos aí um leite com pouco nutriente, muito pouco nutriente, pouquíssimo mesmo. Temos denúncias violentas, que se coloca peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é um descolorante de pelo, as mulheres usam no cabelo. Denúncias fortíssimas sobre formol, que é uma substância que é colocada no morto para ele não apodrecer rapidamente. É, é verdade. Não se decompor para ficar lá no velório. Temos a soda cáustica, porque não tem como você pegar um caminhão de leite e atravessar um estado e dizer para mim que não estraga. Você pode até dizer para quem nunca teve vaca, mas eu sei que o leite estraga. É o alimento mais alergênico do mundo, por isso estamos com tanta intolerância à lactose, porque nem leite isso é mais. Então estamos falando aqui de um dos alimentos líquidos mais cancerígenos do mundo e um dos alimentos mais alergênicos do mundo. De todo o planeta, esse leite que não é mais leite. Vamos passar para o próximo? Só uma coisinha. Claro, pode perguntar. Nós estamos falando do leite de caixinha. No caso de leite de vaca mesmo, essa que nós retiramos diretamente da vaca. Esse pode. Não, é o menos mal. Aí entra para mal ali, não entra para que mata. Então não é o pior. É o menos pior. Até porque é o único animal do mundo que toma leite depois de velho é ser humano. Nunca vai ver um bode na cabra, um boi na vaca, isso não existe. É só o ser humano que faz isso. Mas é passável de saquinho. Em grandes centros isso é raridade. Mas é passável ainda. Passável. Mas dá para usar. Dá para usar. Bem pouco. Claro, eu estou falando a nível de que faz mal. Porque o certo é não tomar. Mas é passável. Vamos para outra? Claro, vamos para lá. Esse daqui é complicado. Solta aí para a gente, Tiago. Esse aí é coisa de cadeia. Salsicha. Isso, eu vou falar de um tipo só. Mas existem vários tipos de salsicha. Para a gente começar a nossa conversa. É feito com resto de frango, resto de boi e resto de porco. Eu estou falando o resto. Eu vou botar aqui, eu sou vegetariano. Vou botar aqui que o pior, a pior carne, um quilo da pior carne, 15 reais. É ou não é? Pior carne. Um quilo de salsicha é 4 reais. Se eu fizesse um quilo de salsicha com a pior carne, eu não conseguiria vender a 4 reais. Então é o resto do resto do resto. Misturado com um monte de drogas. Existe uma substância, algumas. Eu vou falar de algumas aqui. Não estou nem falando de corantes que tem dentro da salsicha. Fora a nojeira que ela é. Quando eu falo de salsicha, eu falo em nitrito e nitrato. Quando nitrito e nitrato entram em contato com ácido clorídrico, automaticamente se transforma em nitrosamina. Qualquer literatura médica, vai ver o médico daqui a pouco aqui, ele confirma isso. Nitrito e nitrato entram no ácido clorídrico, câncer. Nós estamos falando de nitrosamina, câncer. Então ela entra entre os piores alimentos do mundo. Alimentos que matam daí. E é uma nojeira. Tem que ser corajoso para comer uma salsicha. Não, pera lá, mas é gostosa. Claro, quem não sabe que é gostoso. Só que faltava ser ruim. A quantidade de droga que vai dentro, claro que vai ser gostoso. Corante, estabilizante. E essa história que vai papelão? Não, não. Papelão é furado. Não precisa ir na carne, né? Deu uma denúncia agora, ácido ascórbico, que é vitamina C. Agora que existe... É complicado. É que o assunto não é esse. Mas a salsicha é um dos piores alimentos do mundo. Se eu fosse você, nunca mais comeria. Claro que você nunca mais vai comer. Vamos para o próximo? Vamos. Roda aí para a gente, Tiago. Vamos lá. É lá. Agora você pegou pesado, Tiago. Sal? É, na verdade, eu botei sal ali, mas não é sal. Aquilo não é sal. Aquilo é cloreto de sódio. Sal tem 88 minerais no mínimo. Tá. Que nós estamos falando do melhor sal do mundo, que é o sal do Himalaia. Aqui é cloreto de sódio. Só a parte que salga é usada para esse sal de mercado que se usa aí. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Existem alguns dados científicos. A Organização Mundial de Saúde taxa que uma pessoa normal pode usar 2 mil miligramas de sódio por dia. O brasileiro 3.2. Quase o dobro. Quando o sódio cai na corrente sanguínea, isso é muito complexo, vou explicar por cima. Alguns hormônios começam a trabalhar para regular essa questão. Como não conseguem fazer isso? Retiram o líquido da célula. Esse líquido vai para a corrente sanguínea, o sangue. Aumenta o volume de sangue e água e automaticamente aumenta o volume da pressão arterial. E eu estou falando de 55 milhões de pessoas no Brasil com pressão alta. Metade delas nem sabe o que tem. Inclusive, você que está em casa pode ser uma delas. Quer saber a consequência de pressão alta? Você pergunta a uma pessoa que teve derrame cerebral. Que doença que tu tinha? Ela vai dizer que eu tinha pressão alta. Então, quando eu falo em sal, eu estou falando de sal. Aquele que a gente usa na cozinha. É, isso aí. O refinado. Isso, isso não presta. Isso é uma vergonha vender isso. É um nojo. E qual seria a opção para a gente utilizar? O melhor sal do mundo é o sal do Himalaia. Tem que comprar esse sal do Himalaia. Toma cuidado porque eles falsificaram o sal do Himalaia. Então, eles vendem muito barato e eles falsificam. Colocam corante. Para descobrir que não tem corante, pega uma colher de sal do Himalaia e coloca em um copo de água, dilui e vai ver que ele não vai ficar rosado. Bem fraquinho. Porque sal não tem cor, sal não tem tinta. Então, se ele ficar rosado, aqui não é o original. É o melhor sal do mundo. Tem algumas especulações em relação a flúor, furada. Especulações à higiene do sal do Himalaia, furada. Ah, mostraram os caras no Afeganistão. Porque, na verdade, esse sal não é do Himalaia, é do Afeganistão. É porque ele pegou a fama de lá. Já começa o problema aí. Aí, os caras com uns pedaços de sal na cabeça, acharam que era anti-higiênico. Não, limpa é o nosso sal, que pega em retroescavadeira, entendeu? E joga, ah, pare, transporta de caminhão. Então, eu quero desafiar qualquer cientista do mundo a dizer que um agente etiológico vai viver em um ambiente salino. Bom, esse é outro assunto. Vamos continuar nos piores. Vamos para o próximo. Vamos. Que tem a ver com sal. Solta aí para a gente. Vai lá. Jesus, amado. Esse alimento é o alimento que mais tem sódio no mundo. Mas esse é o que é mais consumido também, não é? É o que mais tem sódio no mundo. Macarrão instantâneo é o famoso miojo, né? Só mostraram ali o macarrão, mas tem o saquinho dele. Aquilo tem glutamato, monossal. É uma desgraça para a humanidade. Gerador de asma. Esses reaçadores de sabores são perigosos demais. Agora, um macarrão instantâneo, existem alguns sabores que tem mais. Tá. Tá? Mas existem alguns sabores que chegam a ter 1,8. Quer dizer, 1.800 miligramas de sódio, fora o saquinho. Então, o que que vem no saquinho? Não é o tempero? É, mas vem o sódio também. É porque é assim, Fabio. O que que é conservante? Desde os primórdios, sal. Sal sempre foi conservante. Mas sal que era sal. Sal sempre conservou. Então, por isso que se usa muito o sódio, que é a parte que salga mais. A engenharia de alimentos faz isso. Claro, eu nunca vi ninguém preocupado com o ser humano, só com o bolso. Então, as pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo, dos últimos 10 anos da história. Eu me emociono quando eu falo isso, porque toda entrevista de saúde, toda, vai conversar sobre alimento, vai bater papo sobre alimento. E no final da conversa, o exagero é que faz mal. Aí a gente pegou essa ideia e tá comendo tudo que não presta de pouquinho. Por isso hoje eu vim falar dos alimentos que matam, não do alimento que faz mal. Vamos para os melhores? Vamos, mas espera um pouquinho. Claro. Toma uma aguinha. Tiago, olha, vamos para os melhores alimentos do mundo? Eu só queria fazer uma pergunta, assim, simples para você. De todos esses alimentos que nós falamos dos piores, muita gente, claro, utiliza esse tipo de alimento. Existe algum tipo de substituição que ela pode fazer? Por exemplo, para o leite, para a salsicha, para o sal, que é aquele refinado, e para o macarrão instantâneo, sem prejudicar muito o orçamento popular? Claro. Sabemos que, falamos do sal do Himalaia, é o produto mais caro, não é? É questão de organização e de onde achar. Porque o sal do Himalaia, o mais caro que tem hoje no mercado, é 20 reais um quilo. Um quilo de sal é quatro meses para usar. Salsicha, na questão de substituir ou não, ela não usa mais. Mas existe a salsicha vegetariana, que é feita com castanhas, enfim, que tem o mesmo gosto. Porque o que dá gosto à carne é o tempero. Faz uma carne sem cebola, sem alho, não vai conseguir dar gosto naquilo. Então, o que dá gosto ali são os temperos, os condimentos. Então, tem que trabalhar nesse sentido. Ah, eu gosto de leite, não consigo viver sem leite. Você vai ter um problema alergênico, a vaca está doente, você quer tomar em pequena quantidade, você vai usar um leite saquinho. Então, você tem que substituir. É uma coisa de vida ou morte. E ninguém pode fazer isso, a não ser a pessoa que está em casa. Eu, tu, as pessoas que estão aqui. Ninguém pode fazer isso pela gente. Não existe nada mais caro no meio natural. Hoje é tudo viável, desde que eu consiga descobrir onde está. Vamos então aos melhores? Melhor alimento do mundo. Solta pra gente aí, Tiago, por favor. Um dos melhores do mundo, né? Opa, tá aí um que eu gosto. A salada é bom demais. Pepino. O pepino é um dos melhores alimentos do mundo. Por quê? Lembra que eu falei da pressão alta? 1,6 milhões de pessoas morrem no mundo por ano, vítimas do excesso de sódio. É um dado da Organização Mundial de Saúde. E não existe remédio na natureza melhor do que o pepino para a pressão alta. Por quê? Porque ele tem uma substância em alta concentração chamada potássio. Você que está em casa e que toma remédio para a pressão, você pode ver na bula, dar uma olhada, você vai ver assim, ó. Formulação potássica vai estar escrito lá. E o pepino regula a pressão. O doutor Boarim, que é um grande médico, tem usado há anos em consultório, em clínicas naturistas, esse produto e tem feito uma maravilha. Por exemplo, a minha mãe, quando começou a desregular a pressão dela, há anos atrás, ela nem fez o suco que eu vou ensinar agora. Ela só comeu o pepino. Só que não pode ser pepino em conserva. Tem que fazer o suco. Posso ensinar para as pessoas em casa? Pode, por favor. Você vai pegar meio pepino, você não tira as pontinhas, porque a pontinha, Fábio, ela espuma. A pessoa acha que tem veneno ali. Não é, aquilo espuma porque tem muito potássio. É outro pepino ali. Então corta pelo meio, lava bem, com casca e tudo. Pica no liquidificador, bem picadinho. Liquidifica. Coloca pouca água, porque o pepino, a maioria do pepino, a grande parte do pepino é água já em si. liquidifica, coa e toma 20 minutos antes da refeição do almoço. Você vai ver um resultado assustador em 10, 12 dias. Troca o sal do Himalaia, o sal que não é sal, usa o sal do Himalaia, você vai ver uma diferença total no problema de pressão. Ah, a pressão alta não tem cura. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para saber qual país tinha mais conhecimento de saúde no mundo. A França ficou em primeiro lugar, 37º os Estados Unidos. Depois vem o Brasil em centésimo, vigésimo, quinto. Claro que pressão alta não tem cura. Claro que você ouve falar que diabetes não tem cura. Claro, claro, pois a pessoa não faz nada. Ela toma um paliativo, ela continua comendo as mesmas besteiras que comia, desculpa a palavra. Vamos para o próximo melhor? Vamos para o próximo, vamos lá. Gosto demais, cebola. Essa é assustadora, essa é realmente... Os primeiros diabéticos começaram a surgir a partir do ano de 1917, com a industrialização em massa do açúcar branco. Aí inventamos o adoçante, que é um negócio que é do inferno, aquilo é gerador de mal de Alzheimer. Então temos um grande problema com diabetes, a terceira doença que mais mata no mundo. E a cebola é um dos melhores remédios do mundo. Do mundo, para ajudar no tratamento para o diabetes. Posso ensinar como é que faz? Pode. Ah, vou explicar o que ela tem, né? Que ajuda no diabetes. É a glucoquinina, que é uma substância similar à insulina. Ela queima realmente o açúcar circulante. É inacreditável. Posso ensinar como é que faz? Por favor. Você vai pegar meia cebola, pode tirar aquele ácido que ela tem, não tem problema, com água gelada, com água quente, morra, enfim. Você pica bem picadinha. Vai comer ela 15 minutos antes da refeição do almoço. Antes da refeição do almoço. Uma cebola. Uma meia cebola, pequena. Se você quiser usar um chá importante, eu explico isso no livro. Pata de vaca, uma colher, uma colher de insulina, que é uma planta, insulina é uma planta, e uma colher de jambolão. São plantas. Ferve, coa e toma de golinho durante o dia. Joga fora o açúcar branco, passa, não digo nem parar de açúcar. Vamos aqui para o açúcar demeralho ou para o orgânico cristal. Aí nós já estamos falando de outro processo. Porque tem gente que acha que o açúcar faz mal, ele faz. Mas o corpo assimila muita coisa. Ele não consegue assimilar a refinação de um açúcar que era escuro e recebe 10 drogas violentas, que o corpo não dá conta. Aí haja pâncreas para trabalhar. Vamos para o próximo? Vamos. Roda para a gente aí, Tiago. Por favor. A cebola é uma maravilha. Anticépica, destringente, cebola. Ah, se eu pudesse falar uma hora sobre ela. Agora sim, ó. Melancia. Melancia. Eu podia falar uma hora... Minha filha ama melancia. Uma hora sobre ela, tá? Ela é diurética, é incrível, ela é maravilhosa. Mas eu quero falar de uma substância que tem na semente da melancia. Chama-se citrulina. A citrulina é um vasodilatador tão poderoso que é considerada as frutas, nas frutas, a substância que mais ativa a circulação peniana. É um dos melhores remédios para a potência sexual do mundo. A semente? Do mundo inteiro. Só perde para o tribo terrestre. Tá, e como é que a gente faz para consumir? Você vai comer a semente? Como é que faz como auxílio nesse tratamento? Tá. Você vai pegar semente da melancia, você vai chupar melancia, enfim, pega a semente, guarda a semente, você torra essa semente, torrou direito em pó de liquidificar, enfim, esmagar. Você vai usar duas colheres por dia e meio litro de água. Ferve e toma de golinho durante o dia. Eu desafio qualquer pessoa do mundo a ter a circulação ativada novamente. A citrulina, ela é cientificamente comprovada, uma das substâncias mais poderosas para a circulação na natureza, quando o assunto é fruta. Só perde para um potencializador forte, que é o tribo terrestre. Aí é outro produto. É incrível que a melancia vem com muita semente, né? Muita semente. Deus sabe tudo e cria as coisas certas. Mais uma? A gente vai sortear antes de terminar? Tem mais uma? Tá. Daqui a pouco a gente sorteia. Vamos lá. Solta mais uma para a gente aí, Tiago. Aí. Aí. Agora, agora eu gostei. O coco. É, eu quero falar sobre um... Tem gente que não gosta de coco. Claro. Eu vou falar de um produto dele. Tá. Porque ele é muito poderoso. De um produto dele, que é o óleo de coco. Óleo de coco. Então, está se ensinando a usar óleo de coco dia e noite, enfim, óleo de coco para o cabelo, passa dentro de óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco. Então, os médicos não são bobos, porque estudam a vida inteirinha. Porque, assim, a maior autoridade hoje no mundo é o médico. Ele estuda para isso e precisa responder por isso, como conhecedor do assunto. Então, está se ensinando a usar óleo de coco para tudo. Não é assim? A principal função dele é o melhor substituto do mundo para fritar um ovo sem problema nenhum, porque é de cadeia média. Essas gorduras do óleo de coco, hoje tem sem cheiro e sem sabor. Você pode usar tranquilamente. E ele é o melhor remédio do mundo para a imunidade. Para a imunidade. Ah, é? Para a imunidade? Eu vou dar um dado aqui. O leite materno tem, em média, 17% de ácido láurico. O ácido láurico é uma substância que faz com que a criança que foi amamentada tenha uma imunidade alta durante a vida. O óleo de coco, o leite materno, em média, 17%. O óleo de coco, 47%. Supera o leite materno. São dados aproximados. Mas supera. Então você pode usar em cápsula, você pode usar, enfim, o óleo de coco deve ser usado. Eu falei só do óleo, temos a água do coco, temos o coco em si. Tomar a água do coco, por exemplo, é bom? Imagina, é incrível. O coco é um alimento divino. Quem não usa, perde muito. A gente vê muita também água de coco em caixinha. Ela não entra no que faz mal, que mata dessa forma, tá? Não é uma mesma água de coco, saudável, enfim, mas ela é passável. Não é um produto que não é passável. Aqui a gente falou de alimento que mata. Pra baixar colesterol. O melhor alimento do mundo pra baixar colesterol é ser vinagre de maçã com água e mel. 13 médicos estudaram 300 mulheres com triglicerídeo alto, colesterol alto e obesas. Dividiram em dois grupos. No primeiro grupo deram ameixa pra elas comerem. Em 30 dias. Em 30 dias o outro grupo usou vinagre de maçã com água e mel. Acabou 30 dias daqui, obesas, triglicerídeo alto e colesterol alto, igual. Vinagre de maçã com água e mel, as que usaram, em 30 dias estavam reduzindo o colesterol, reduzindo o triglicerídeo e ainda emagreceram. Eu desafio qualquer pessoa do mundo a ter triglicerídeo e colesterol alto usando um mês, dois, o vinagre de maçã com água e mel. Posso ensinar rapidamente? Pode. Você vai pegar meio litro de vinagre de maçã, um litro e meio de água, três colheres de mel. Você mistura bem, coloca na geladeira durante cinco dias, deixa curtir. Terminou cinco dias, você vai tomar 50 ml de manhã, 50 ml à tarde. E você vai estar usando um dos melhores alimentos do mundo pra triglicerídeo e colesterol. Fábio, deixa eu falar rapidamente do nosso livro. Por favor. Eu já estou escolhendo duas pessoas, são duas? Já vai escolhendo aí. O livro Curas Extraordinárias, ele está na terceira edição, nova versão. Já viajou o mundo. Na página 63, nós colocamos mais de 220 enfermidades em ordem alfabética. Então, são mais de 60 tratamentos naturais e 150 aplicações terapêuticas para essas enfermidades. Também eu explico aqui sobre os piores e melhores alimentos do mundo. O livro Curas Extraordinárias. Posso passar meus contatos, Fábio? Pode, por favor. Você pode entrar no nosso site www.palestrantetiagorrocha.com.br. Se você quer nos acompanhar em nossa página no Facebook, você entra palestrantetiagorrocha, no canal no YouTube palestrantetiagorrocha e no Instagram palestrantetiagorrochaoficial. Nós estamos viajando por todos os cantos, ajudando as pessoas. Amanhã estamos descendo em Maringá. Dia 2 estaremos na cidade de São Manuel do Paraná. Se preparem, vocês aí do Paraná. E nós estamos pegando fogo, porque nós estamos vendo as pessoas morrendo pela própria boca. Coitado dos nossos médicos, passa um trabalho danado. 80% das pessoas que estão nesse momento no hospital não estariam lá se tivesse um pequeno conhecimento sobre tratamentos naturais ou tivesse uma vida saudável. Posso dar os pensamentos para me despedir? Pode, por favor. Se você não tem tempo de cuidar da sua saúde, vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Isso é um fato. É verdade. Confuso, filósofo chinês. O homem gasta a sua saúde para conseguir dinheiro, depois gasta o seu dinheiro para conseguir saúde. Um pensamento que eu levo comigo sempre. As doenças eu deixo para os médicos e hospitais. Que eles façam um bom trabalho. Estão fazendo, com certeza. Não tenho dúvidas. Mas dá saúde e cuido eu. Agora, você trouxe um desses para mim? Ah, está ali. Está ali, né? Está separadinho. Esse aqui é para o teu público. Nós vamos sortear o quê? Dois? Dois. Então, vamos lá. Olha, as pessoas colocaram a palavra livre, mas tem que colocar o nome, né? Porque a gente não sabe qual é o nome de vocês. Uma que eu escolhi aqui, Amanda Siqueira Ramalho de Amparo, São Paulo. Parabéns, Amanda. Muito bem. E mais um aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita mensagem. Você quer mais um no final do programa? É para segurar? Tá bom. Então, o próximo vai ser no final do programa, segundo o meu, outro Tiago aqui, que é o meu diretor. Tiago, eu queria agradecer muito a sua presença. O prazer foi meu. Rapidamente. Melão é bom? Melhor alimento do mundo para as mulheres. Uma fatia de melão previne, previne câncer de mama. Para concluir, o Brasil não tem sistema de prevenção de câncer de mama. Tem sistema de detecção. É um bom fator fazer prevenção dessa forma que se diz. É um bom passo. É um caminho bom. Mas prevenção é usar algo para não ter. Não lá descobrir se eu tenho ou não. E o ácido úrico, o que é bom? O melhor alimento do mundo para ácido úrico é o limão e uma planta chamada taiou-ia. É uma planta amazônica. Você consegue em loja de produtos naturais facilmente. Promete que volta? Com certeza. Se Deus quiser. Volte no nosso programa porque você é muito, muito bem-vindo aqui. Tá bom? Obrigado pelas suas dicas. Muito obrigado. Tiago Rocha com a gente nessa noite.